Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo de Black Ops 3 e hoje trago-vos mais um vídeo informativo e desta vez eu acho que é um vídeo bastante interessante, acho que vocês vão querer ouvir o que eu tenho para dizer. Como vocês viram no título, hoje vamos ver mais ou menos quanto XP e quanto tempo de jogo é que é necessário para conseguir chegar a nível 1000 do Prestige Master. Muitos de vocês devem estar curiosos, se vai demorar muito, se vai demorar pouco, quanto XP é que é preciso para chegar lá e se equivale a quantos Prestige Masters e se equivale a quantos Prestige no total e é isso que vamos ver neste vídeo. Vamos tentar perceber mais ou menos quanto tempo é que nos leva a chegar ao nível 1000 do Prestige Master. Basicamente, se vocês não sabem, em um dos últimos patch a triarca adicionou uma coisa muito boa que eu achei no Black Ops 3 que foi mais níveis depois de chegarmos ao Prestige Master. Em qualquer outro code, quando chegávamos ao último Prestige já não tínhamos nada para fazer, já tínhamos conseguido tudo, já tínhamos chegado ao último nível, já não havia grandes razões para jogar em termos de XP, porque já não dava para evoluir mais. Desta vez nós começámos o Black Ops 3 também nessa situação, enquanto chegássemos ao Prestige Master nível 55. Basicamente não havia mais nenhuma razão para jogarmos por XP, mas não, depois de um patch eles decidiram adicionar mais 944 níveis ao Prestige Master e a cada 100 níveis dão-nos a oportunidade de escolhermos emblemas de Prestige de outros Call of Duty, o que é muito, muito interessante. Isto foi o que aconteceu, caso vocês não soubessem, então vamos tentar perceber quanto de XP e quanto tempo de jogo é que vamos demorar a chegar ao nível 1000 do Prestige Master. Do nível 1 até ao nível 55 é necessário 1.4 milhões de XP, basicamente se multiplicarmos isto por 10, porque são 10 Prestige, em 1 Prestige é 1.4 milhões de XP, basicamente multiplicando isto por 10 dá-nos o XP necessário até chegarmos ao Prestige Master, que são 14 milhões e meio de XP, ou seja, 14 milhões e meio de XP é o XP que demoramos a chegar do nível 1 Prestige 0 até ao nível 56 Prestige Master. Agora, cada nível a partir daí é sempre 55 mil de XP. Qualquer nível, todos os níveis vão ser iguais, a não ser, se houver algum diferente deve ser o último ou sim, mas mesmo assim eu acredito que todos os níveis, porque já há pessoal nível 100 e confirmou que realmente todos os níveis são necessários 55 mil de XP para evoluir, ou seja, basicamente se contamos para o Prestige Master nível 56, faltam-nos 944 níveis até conseguirmos chegar ao Prestige Master. Se cada nível são 55 mil de XP, multiplicando estes 55 mil de XP por 944 níveis, dá qualquer coisa à volta de 52 milhões de XP, ou seja, isto equivale a quanto? Para vocês terem noção, estes 52 milhões de XP equivale a mais ou menos 3.5 Prestige Masters, ou seja, a mesma coisa que vocês chegarem ao Prestige Master 3 vezes e meio, ou seja, chegarem ao Prestige Master uma vez, a segunda vez, a terceira vez e depois chegar ali mais ou menos outra vez em Prestige 5, isto é o que equivale a chegar a nível 1000, ou seja, basicamente o tempo que vocês vão demorar a chegar a nível 1000 é o tempo que vocês demoram a fazer 3 Prestige Masters e meio, isto equivale agora a quantos Prestiges? Ou seja, se cada Prestige é necessário a 1.5 milhões de XP, então quantos Prestiges é que equivale a este XP todo até chegar a nível 1000? Basicamente equivale a mais ou menos 35 Prestiges. Pondo isto de uma forma muito simples em cima da mesa, basicamente o XP necessário para vocês chegarem a nível 1000 são 35 Prestiges. A coisa boa é que quando chegamos a Prestige Master, já não temos que dar a dar Prestige, a perder as nossas armas e os nossos Killstreaks e os nossos Perks, basicamente a partir do nível 56 do Prestige Master é só evoluir e não há necessidade de dar Prestige, mas realmente se fosse preciso iria equivaler a mais ou menos, do nível 1 até ao nível 1000 do Prestige Master iria equivaler a mais ou menos 35 Prestiges, o que é o code com mais, que é preciso mais XP até chegar ao fim, é o code que é preciso mais de Prestige. Creio que no advento do Orfair, depois de uma atualização que eles fizeram, havia 15 Prestiges, depois creio que eles adicionaram mais 15, ou seja, passou a 30 Prestiges. Mesmo assim, neste Black Ops 2, o chegar ao nível 1000 equivale a 32 Prestiges. Ou seja, é muito, muita coisa, muita coisa. Não sei se vão conseguir chegar ao nível 1000, eu espero que sim, que até ao fim deste Black Ops 3 eu tenha conseguido chegar lá. Digam aí nos comentários se é isso que realmente vocês querem, se vão dar Prestige, vão tentar chegar ao Prestige Master e a partir daí tentar chegar ao nível 1000. Digam aí nos comentários o que é que vocês vão fazer. Este foi um vídeo informativo, creio que foi bastante interessante para vocês noterem no som de mais ou menos o que é que é o nível 1000, porque parece assim muito distante, mas na verdade são 35 Prestiges, o que é muita coisa, sem dúvida alguma. Mas o que me deixa bastante contente é mais uma motivação para jogar. Ainda por cima, por ter a oportunidade de usar ícones de Prestige de Call of Duty anteriores, de Black Ops 1, Black Ops 2 e World at War, é muito, muito interessante. Enfim pessoal, espero que tenham gostado de mais este vídeo informativo. Se vocês acharam interessante e se vos ajudou de alguma maneira é só vocês deixarem um like, pois dessa maneira vão-me ajudar imenso na divulgação deste vídeo e também do meu canal. E é isto pessoal, espero que tenham gostado, fiquem bem, até à próxima.